Por acaso estão, o pessoal está a bombar muito no nosso Twitter. Obrigado a todos. Hoje estão a passar lá com a hashtag cck5wtf. Continue a passar por lá. A chamar Maria da Street à Maria. Gozarem comigo por eu ter feito o Disney Kids e ter fotos horríveis na internet. Já postaram algumas, eu já vou mostrar. Já lá vamos. Mas já lá vamos, entretanto. Já que estamos a falar do Sudoeste, estamos a falar agora sobre o Festival Sudoeste. Temos mais um passatempo para um dos melhores festivais de verão. Se te dissermos que podes ir à Boleia, à Pala, aliás, a este festival, e que podes levar contigo mais três amigos. Pois é, o CC é teu amigo e tem para te dar um pack de prémios altamente contra o ar. Neste pack nós vamos oferecer quatro passos para o festival, quatro pulseiras para a zona VIP, quatro t-shirts e quatro pulseiras com acesso ao Golden Circle. Se fizeres o melhor vídeo dos três, ganhas ainda o acesso a uma casa de banho exclusiva. Ai, que lindo! Para ganhar é muito simples, basta fazeres um vídeo de 45 segundos onde mostras o que é que davas para ter acesso a este pack. Depois de gravar, só tens de fazer o upload para o YouTube, partilhar o link no post do Facebook do nosso Passatempo e enviar os teus dados pessoais, nome, mais o cartão de cidadão e o contacto, essas cenas todas, para ser seu app.passatempos.gmail.com Se fizeres um dos três melhores vídeos, podes ir até ao Festival Sudoeste com mais três amigos. Tens só até o próximo dia 31 de Julho, que é tipo amanhã, até à meia-noite, para participar. Não percas tempo, o Festival acontece de 6 a 10 de Agosto, na Herdade da Casa Branca, na Zemejeira do Mar e nós vamos.